Uma inscrita me mandou uma mensagem falando da preocupação da mãe dela com relação à vinda dela para Vancouver Porque a mãe leu na internet que Vancouver é uma cidade risco para uma das maiores tragédias que a humanidade espera Um terremoto avassalador na costa oeste da América do Norte Que causaria um tsunami, uma onda, mega onda, de nada mais nada menos que 30 metros de altura E eu falei, não, isso é bobagem, é só se você morrer de tiro no Brasil do que de tsunami no Canadá Mas aí eu fiquei curiosa e fui pesquisar, e agora eu tô apavorada A gente é o combo, né, como a gente mora perto da água no andar baixo Se tiver terremoto, a gente vai ser esmagado pelos escombros do prédio, porque a gente tá aqui embaixo Mas se tiver tsunami, a gente morre afogado, porque a gente não tá alto o suficiente para poder escapar dela Pelas estimativas, Vancouver seria a primeira cidade a ser atingida Porque tá muito perto do epicentro É uma coisa de 15 minutos para ser atingida pelo tsunami depois do alerta dela O epicentro é tipo, pro sul aqui, eu vi umas marquinhas no mapa 15 minutos? O leão não fica pronto, entendeu? Se tocar a sirene, o leão não fica pronto em 15 minutos, nunca Agora que você disse isso, eu vou dormir todo dia de roupa, de sobrevivência, tá? Porque se acontecer no meio da noite, eu não vou tentar me vestir, mas aí eu já vou estar vestido Eu vou deixar uma mochila do lado com todos os mantimentos, tá? Eu vou ter um kit de sobrevivência no bolso todo dia agora Ele tá brincando, porque ele na verdade não tem medo nenhum, mas eu tenho Já pensou se tem um tsunami, você na balsa? Eu fico de uva Não, se tiver um tsunami, nós dois ficamos viúdos, isso de conta Acabou Patinhos, atravessando o canal Aí o barulho passa em cima agora Você acha que a balsa vai atropelar os patos? Não, os patos já estão fora da linha já Ela vai em curva? Não, mas aí é sacanagem da balsa, os patos estão saindo da frente Se eu estivesse dirigindo, eu jogava em cima ainda Não é GTA não, Leon O povo entende o que você tá falando, é a mesma palavra em qualquer língua Oi Essa mistura tem abacate, morango, pepino Tem pepino nesse? Tem pepino E tem abacate Ai, olha o nosso, olha o nosso Corre, Leon, corre Dá sinal, Nilce Eu fiz isso com a minha irmã uma vez, ela nunca tinha pegado o metrô Ela foi me visitar em Belo Horizonte Ai o metrô tava chegando, a gente tava esperando Ai ó, Maíra, isso daí, dá sinal Ai ela sozinha na plataforma, dá sinal pro metrô A Nilce tá tentando ver o visor da câmera pelo reflexo do vidro Ai em vez de segurar a câmera de lado, pra ter o visor inteiro contra o vidro Ela vai segurar a câmera assim, por trás, em vez de segurar assim Já contei pra vocês como que eu comia a mora Eu pegava a mora e fazia assim, ó Na minha vida, é difícil O Leon tá falando de mim, mas ele tava mostrando a mão dele, além da câmera Tá falando de mim, tá fazendo pior É isso que tá acontecendo aqui em Brasil Brasil e Portugal É toda hora que fala Brasil, Brasil e Portugal Estãs viram Portugal Tá vindo, Brasil? Tô vendo as áreas que seriam destruídas pela possível onda gigante Eu não posso falar tsunami porque as pessoas conhecem a palavra Essa área aqui com certeza seria lagada O que que acontece se tem um terremoto e você tá dentro de um trem? Você corre, né? Não tem o que fazer Se a gente tiver... Não, você nunca viu o filme do Godzilla? Eu já aprendi no Godzilla Você sobrevive, você observa o monstro da janela e depois você salva um menininho asiático Eu acho que aquilo aconteceu aqui, né? Eu acho que foi feito aqui O Canadá é um lugar assim, tudo que você acha que é feito em outro lugar é feito no Canadá Só que nunca mostra, nunca é o Canadá Aquela ponte do Indiana Jones Que ele atravessa no Templo da Perdição Parece que é lá na Cafifoda do Camboja Cafifoda Continua Foi aqui O novo Robocop foi todo filmado em Hamilton No Canadá e se passa em Detroit Aquela série 4400 foi filmada aqui em Vancouver Cadê a chave filmada aqui em Vancouver? Pra você ter uma ideia Cadê a chave, cara? Que honra ir pra Vancouver É bom que esse estúdio vai durar o bastante Até o terremoto Até o terremoto Eu tive uma ideia Eu vou pegar um cômodo da casa e transformar tipo num cofre Todo acolchoado e ele vai ser todo vedado E lá dentro vai ter oxigênio, papel higiênico pra você ir no banheiro Vai ter comida Enfim, imaginação Criatividade E se tiver um alerta de tsunami de terremoto A gente entra lá e se tranca E prende nas paredes assim Aí quando acabar de sacudir coisas do tipo A gente aperta o botão, vai dar um sinalizador de onde a gente tá As autoridades vão lá e acham a gente Belezinha Ai meu herói Agora eu me sinto muito mais segura Exato Vai pegar um patrilha só Ai meu Deus patinho Não patinho Não patinho Não patinho Não patinho Não patinho Não patinho